Vaza, Frávio! Sai daqui, vaza! Poxa, até do meu trabalho eu tô me botando pra fora, dona Graça. Ué, lá em casa tu pode botar pra dentro. Olha, respeita esse garoto, tá? Ele trabalha pra cacete. Que isso, Graça? Tu conheceu o Frávio e outro dia fica falando como se conhecesse ele? Eu sei reconhecer o homem quando dá duro. Olha aqui, ô Graça, você nunca me defendeu como você tá defendendo esse camarada daí. É claro há tempos que tu não dá duro. Pará, me diga uma coisa, que dívidas são essas aí do canário que a gente sempre pagou tudo o tom direitinho? Segurança 24 horas, tá? Ah, tá! Que segurança 24 horas é essa, Pará? Que a gente quer que na comunidade a gente tenha tiro 24 horas! Caraca, porra! Pessoal, para aí, para aí, pessoal! Gente, se o Pará tomar esse bar do canário, a cachaça vai ficar muito cara. Isso vai fazer diferença pra você? Tu não paga mesmo? Falando nisso aí, o moci tá com dívida aqui no bar, então é bom a senhora ir pagando logo, viu, dona Graça? Eu não vou pagar, quem vai pagar é o cão. Ih, me tira dessa, por amor de Deus! Não estava falando de você, estava falando do cão lá de baixo. Porque tu vai pro inferno se tu não resolver essa porra aí com um canário, hein? Ó, o bar é nosso aqui e se a senhora não pagar eu vou levar alguma coisa sua. Leva o moci, por favor. Ah, dona Graça, tá com medo não? Os caras podem entrar na sua casa de madrugada aí. Se os caras entrar na sua casa de madrugada, eu tô com medo? Nossa, que eles não viram a brite. Ah, é? Se duas da tarde é assim, imagina de madrugada. Graça, é melhor pagar logo esse cara pra gente ter segurança. Paga logo. E lá, pra que que eu quero segurança? A melhor coisa na vida que eu fui pra ter segurança foi ter parido uma raia. Sapatão é segura pra cacete. Ó, já tô cansado desse papinho aí. Quem vai pagar a dívida? Eu vou pagar o dinheiro que eu tinha separado, tá? Pra pagar minhas comidas. O dinheiro que eu tinha separado pra comprar meus absorventes de aba dupla com aba. Ô, mãe, pra que absorvente tá grávida? Por causa da incontinência. Olha aqui, outra coisa, hein? Hoje vocês querem comer, vai comer sopa de bica da torneira. Quer saber de uma coisa? Eu vou pagar uns porros pra esse tal. Eu vou. Então tu paga. Tá pensando o quê? Olha aqui, parar. Eu não gostei nem um pouco do jeito que você falou com a minha mulher, tá bom? Ela gostou não? Não. Liga lá pra milícia e faz uma reclamação, tá? Quer saber de uma coisa? Eu vou no banco e eu vou procurar arranjar um empréstimo. Eu quero ver mesmo. Eu quero ver tu chegar com essa cara de pobre e tu conseguir alguma coisa do banco, a não ser usar o ar condicionado. Quem aguarde com vocês? Eu vou aguardar. Dá licença. Paguei outros porros. Dá licença. Vamos pra dentro, vamos. Vamos pra dentro. Vai. Vai pra dentro. Vai ficar olhando pra minha bunda? Minha bunda é muito abulhinha. Seriamente, eu não sei como é que vai ser isso, não. Nem eu.